Começa agora Programa Zine Cultural, um oferecimento de Novo Rumo Chevrolet, Bridge Over Cam, André Pavan Cabeleireiros e Gráfica Visual Arte. Programa Zine Cultural de hoje você vai ver uma mineirinha que conquistou o Brasil, Paula Fernandes. Eu quero saber porque você é tão fã de Paula Fernandes. Eu sou apaixonado por ela, a voz dela é maravilhosa, são músicas românticas, calmas que você pode estar curtindo. Primeiro que ela é mineira, segundo que ela é mulher, é uma música uma mulher romântica para curtir junto com o marido. Admiro o trabalho dela, acho ela uma cantora excepcional. Adoro a Paula Fernandes. Eu quero saber qual música vocês gostam mais dela. Quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Ela canta muito, eu sou fã, eu gosto bastante. Eu também gosto bastante, também adoro demais. Qual música que vocês gostam mais dela? Você diz que não precisa ser assim, pra ter de coração. Não diga, não precisa. Encontrei você aqui agora e pedi a ela pra dar essa entrevista, porque eu preciso dizer que o Zine é show de bola. Eu sou juiz por ano, não moro em Juiz de Fora, mas morro de amor. E o Zine Cultural tá mandando muito bem, sempre mandando muito bem. Agora é hora de Zine Maria! E o Zine Maria! A Paula Fernandes, ela despontou no sertanejo. Escuta no carro, em casa e tal. Ela é linda, maravilhosa. Tem uma voz... As públicas são perfeitas, né? É, tem uma voz maravilhosa. É uma musa, realmente. Tô nervosa, já já chorei tanto. Muito nervosa, tô ansiosa pra vê-la. Eu, particularmente, adoro a Paula Fernandes. Mesmo antes de fazer sucesso, eu já acompanhava o trabalho dela. Sou fã da Paula. Fã número um. Número um, tipo, de escutar DVD todos os dias. Eu gosto muito, por isso que eu tô aqui. Sou o pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido. Estou aqui com a ganhadora da nossa promoção pra visitar o camarim da Paula Fernandes. Lívia, conta pra gente como que foi conhecê-la de tão pertinho. Foi legal, ela é super simpática, super fofa. Obrigada, Zine, pelo presente. Você veio de acompanhante. Eu quero saber o que você achou da Paula Fernandes de pertinho. Achei legal, ela é simpática. Quem veio prestigiar também o show da Paula Fernandes foi a Miss Minas Gerais Turismo, Gabriela Brandão. Tudo bem, Gabriela? Tudo jóia. E aí, eu não sabia que você era fã da Paula Fernandes também, não? Eu tô, eu adoro ela, adoro as músicas e tô muito feliz de estar aqui. Tô adorando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o concurso que você venceu recentemente. Como que tá a sua vida, assim, depois disso? Ah, tá maravilhosa. Eu tô viajando muito, graças a Deus. Eu tô fazendo desfiles fora daqui e tô conhecendo também cidades novas aqui de Minas que eu não conhecia. E isso que é importante, porque agora eu vou estar indo em cada cantinho pra conhecer um pouquinho da cultura mineira. Poder estar representando bem o estado e sabendo um pouquinho de cada região. Paula, eu queria saber o que que mudou com tanto sucesso daquela menina lá do interior de Minas, que vendia rapadura na feira e agora com esse sucesso todo, cantando no Brasil inteiro. O que que mudou? Na verdade, teve um processo lento, né? Foi subindo degrauzinho a degrauzinho. Eu acho que tem uma escada infinita pra cima ainda. Ainda mais esse tipo de trabalho que não tem um fim, né? Na verdade, a caminhada que é o mais bacana. O que que mudou? Eu acho que foi mudando, aos poucos, a questão da liberdade, né? Quanto mais conhecida, mais famosa, entre aspas, a pessoa vai ficando, menos ela pode fazer algumas coisas que antes eram comuns. Mas, no restante, muito trabalho, muita correria, pouco tempo pra família, enfim. Mas eu acho que é uma paz e faz parte desse período, assim, que eu espero que dure. E agora, Juiz de Fora, assim, você movimentou todas as promoções, o Twitter, de tudo. Queria saber, assim, o que que a galera pode esperar do seu show de hoje? Então, eu trouxe o lançamento do DVD Paula Fernandes ao vivo, que inclusive com sete meses de vida já vendeu mais de um milhão e duzentos mil cópias. Trouxe praticamente o formato do DVD, com alguns ajustes de estrada naturais. Mas, com certeza, quem vai fazer a grande diferença vai ser o público, porque eu acho que o show pertence ao público. Assim, com certeza, quem vai fazer um contrato do DVD, com alguns ajustes? Você não vai ter que dar umemia de palavra? Vocês aprenderam meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer A arte mais